Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala aí, pessoal, beleza? Depois desse vídeo, não esqueça de dar uma olhada nas outras notícias do canal e curtir as redes sociais, que fica na descrição, para ficar sempre por dentro das novidades. Agora, o meu coração, o meu coração, que me desculpa, que me desculpa, que me desculpa. E e o meu coração. Eu me desculpa, eu conheço aqui no estado. O seu história ainda não foi terminada. E aí, gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, não gostou? Deixe seu comentário pra gente tentar melhorar. Falou galera, até mais, abraço!